Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Eu consigo! Oi, sou eu, a Mika! E hoje eu tô no Museu Infantil da Criatividade em São Francisco, na Califórnia! Adivinha quem se escondeu na minha pochete hoje? Essa é minha amiga, a dinossaura Dolores! Diz oi, Dolores! Olá! Olá! Ah, isso aí! E a Dolores tem um sonho de virar uma grande estrela do rock! É! E adivinha? Esse é o lugar perfeito, porque aqui nesse museu a gente pode compor a nossa própria música de rock! Yeah! É! Beleza, vamos lá! Foi uma música incrível! Eu até... Ah! Ah! Você ouviu isso? Uau! Ah! Em qualquer lugar que eu piso, eu toco uma nota! Peraí! Mas quando eu piso no cinza, eu não ouço nada! São os círculos! Tá vendo todos esses círculos? Ah! 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 Eu toquei numa coisa que nem essa. Ah, e se eu só pular nos círculos amarelos? Estão prontos? E se eu só pular nos círculos verdes? Dolores, você quer tentar? Tá bom. Que cor? Laranja. Uh, é uma nota bem grave. É mais aguda. Tá ficando bem fraco. Oh, 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 oh. Isso é muito legal. Dá pra tocar um instrumento com os pés. Peraí, eu tive uma ideia. Posso usar os pés pra tocar esse instrumento e também posso usar as mãos. A Dolores já tá bem protegida. Vamos lá! Eu usei os pés e também as mãos. Com o que mais será que dá pra fazer música? Vem, Dolores, vamos lá! Uau! Nossa, esse museu é muito legal. E tem vários jeitos diferentes de fazer música. Tem vários sons e vários instrumentos, como... Ah, esse aqui é atrás. Você já tinha visto isso? Isso é um microfone. Já deve ter visto os vocalistas usarem pra cantar. Yeah! Pra que todo mundo ouvisse eles. Dolores, canta aí, Dolores. Ah, Mica, tô pronta pra minha música. Dolores, você tá pronta? Isso aí, garota! Ah, tem um outro instrumento aqui do lado. Ah, isso é um sintetizador. Olha quantas teclas diferentes. Cada uma delas cria um som diferente, com um instrumento diferente, sem batidas. Uau! Dá pra fazer muita coisa com um sintetizador. E dá uma olhada aqui do lado. É uma bateria! Um dos meus instrumentos preferidos. Nossa, o que você acha, Dolores? Uhum, você gostou? Você sabe como a gente ouve a música? As ondas sonoras entram no canal auditivo e o som vibra no nosso tímpano. Não é demais? Ah, vamos ver o que tá escrito. Comece uma nova música, escolhendo uma faixa de fundo. Uh, vamos ver. Tem o triângulo, chocalhos, bateria, discoteca. Uh, uma linha de baixo? Como é uma linha de baixo? Vamos ouvir. Uh, tô sentindo esse ritmo. Tá bom, vamos escolher a linha de baixo, Dolores. Essa vai ser a faixa de fundo pra gente gravar a bateria por cima, beleza? Uh, tô sentindo o som. Uh, tô sentindo o som. Uh, tô sentindo o som. Isso. Já tá salvo e tenho esse cartão bem legal, que é onde ficam salvos os sons que criamos. Vem, Dolores. Vamos pro próximo instrumento. Tum, tch-tum-tum, tch-tum-tum, tch-tum-tum. Tem um violão, olha, beleza. Hum, tá legal, tá legal. Agora a guitarra, pra gente fazer um som mais rock and roll. Tá, vamos ver. Eu acho que é isso aí. Beleza, então vamos escolher a nossa guitarra, apertar aqui em gravar e adicionar o som da guitarra à nossa música. Três, dois, um. Tá ouvindo o que gravamos? É. E a bateria? Uh. Beleza, um dos meus preferidos, o microfone. É hora de cantar. Tá certo, Dolores. Pode ficar aqui e cantar. Essa é uma voz de robô. Olá, eu sou a Mica. Bipapu. Interfone. E essa voz de monstro... Essa é a voz de um esquilo. O que você acha, Dolores? Tá afim de tentar? Claro, eu vou tentar. E se a gente gravar a música com essa voz de esquilo? Vamos lá. Passinho do dinossauro. Essa é a Dolores. Um dinossauro. Ela vai cantar agora e não é sobre um centauro. Vai, garota. Solta a voz. Rau, rau, rau. Rau, rau, rau. Sou um dinossauro. Rau, rau, rau. Uau. Dinossauro. Rau, 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 rau. Rau. Tá certo. Tá na hora de mixar a nossa música. Estamos aqui no Mixer. Isso é incrível. Porque dá pra ver todas as coisas que a gente gravou até agora. E é aqui no Mixer que a gente ajusta os volumes. E deixa os sons bem bonitos pra finalizar nossa música. Tá bom. Fica aqui, Dolores. Certo. Vamos ouvir a música. Tá bom. E se eu deixar mudos a voz, o sintetizador e a faixa de fundo pra ouvir só a bateria? Ouviu? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quando você conta as batidas assim e junta todas elas em um padrão, você cria um ritmo. Não é incrível? Tá certo. Olha como tá. Vamos dançar, Dolores? Uhul. Ai, meu Deus. Eu amei demais isso. Tá bom. Então vamos salvar. Não acredito que a gente fez a nossa música juntos. O que mais a gente pode fazer? Pronta? Sim. Minha perna é uma guitarra. Ah, Dolores. Olha só essa mesa. Parece uma mesa de artesanato com materiais de artesanato e itens reciclados. Isso me deu uma ótima ideia. Vou fazer um instrumento musical. É, também vou te fazer um instrumento em casa, se tiver materiais e itens reciclados como esses. Hum, vamos ver. Tem uns barbantes, uns palitos de madeira, tecido. Uhul. Uma pena. Ah. Eu tive uma boa ideia. Você consegue adivinhar o que é que eu vou fazer? Olá. Olá. Testando, testando. Vou colocar isso aqui, desse lado da caixa. Já sabe o que eu tô fazendo? Sabe o que é isso? É um violão! Feito com uma caixa de lenços e um tubo de papel e elásticos. É... Dinossauro! É, é, é... Ele vai rugir! E aí, gostou? O violão é grande pra você, Dolores? Mas... Fica tipo um ukulele pra mim. Trim, trim, trim! Vem! Vamos ver o que mais tem pra fazer. Esse museu é tão legal. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Uhul. Esse violão é muito bom. Nossa! Esse é um ótimo cenário pra um videoclipe. Dolores! Olha só isso! Dá uma olhada no pano de fundo. É um belo azul. Ai! É uma das cores preferidas do meu melhor amigo, blim. Aposto que você já sabia. E... Uhul! Olha esse cenário aqui. Tem um teclado, uma bateria e uma pista de dança bem legal. É um bom lugar pra você chegar, cantar e detonar, Dolores. Ah! Tem mais itens de decoração. Parece um violão e... A letra M! É a primeira letra do meu nome. Mica! Vai ficar aqui. E... Uhul! Também tem uma estrela azul. Porque você é uma estrela, Dolores! Você é uma estrela! Vai ficar aqui. E... Ai, meu Deus! Tem um violão que é pro seu tamanho, Dolores! Ah! Isso vai ser muito legal! Eu só preciso de uma câmera. Muito bem! Aqui tá a câmera. Com isso, a gente pode fazer um vídeo quadro a quadro. Sabe o que é quadro a quadro? É quando a gente pega uma coisa, põe numa posição e tira uma foto. Depois põe em outra posição e tira outra foto. Depois em outra posição e tira outra foto. Depois junta tudo pra fazer uma imagem em movimento! Assim, por exemplo. Eu vou correr. Tira uma foto. Tira outra foto. Agora tira outra foto e quando juntar tudo vai ficar assim. Isso não é legal? Tá bom. Dolores, você tá pronta pra ser uma estrela no seu videoclipe? Ah, não fica nervosa. Vai dar tudo certo. Você consegue. Tá bom? Vamos começar com você entrando no palco com o seu violão. Tá bonita. Deixa eu ver aqui na câmera. Um pouquinho mais de energia. Isso aí, muito bom. A próxima posição pode ser um pouquinho mais virada pra plateia. Tá bom. Sorrisão, estrela do rock. Maravilha. Vai ficar um videoclipe maravilhoso. Vamos lá. Passinho do dinossauro. Essa é a Dolores, um dinossauro. Ela vai cantar agora e não é sobre um centauro. Isso aí, arrasou, Dolores! Que incrível ficou aquele videoclipe. Dolores, você é uma estrela do rock. Sauda seu público. Yeah! Dolores, detonou! Ah, oi! Olha, ele também tem um instrumento. Olá! Olá! Eu me diverti demais fazendo música com você hoje. E criando a nossa própria música autoral. Não acha legal a gente poder ouvir a música e os sons? As sondas sonoras chegarem aos nossos ouvidos e vibrarem nossos chímpanos assim? Uoooooooh! Isso é incrível mesmo! Bom, este é o final deste vídeo. Mas, se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mica! Muito bom! Aí, quer montar uma banda com a gente? Ele disse que sim. É melhor a gente ir ensaiar. A gente se vê! Oi, sou eu, a Mica. E hoje estou na Land Foundation em Los Angeles, Califórnia. E aqui, podemos adotar um cachorro ou um gatinho pra eles serem parte da nossa família. Ah, tem um cachorrinho bem aqui. Oi, eu sou a Mica. Oi, eu sou a Megan. Oi, Megan. Prazer em te conhecer. O prazer é todo meu. Essa é a Willow. Ah, oi, Willow. Ah, é sempre importante pedir antes de fazer carinho em um animal. Ah, posso fazer carinho? Pode, é claro. É só abaixar pra ficar da mesma altura dela e esticar a mão pra ela poder te cheirar. Willow! Willow! Gostou de mim? Ah! Que fofa! Vocês têm mais animais lá dentro? Temos sim. Então vamos lá vê-los. E qual é o nome deste pequenininho? Esse é o Sprout. Ah, Sprout! Que nome mais fofo! Oi, Sprout! Eu trouxe biscoitinhos pro Sprout. Ele pode comer? Pode sim. Legal. Olha, quer um biscoitinho? Será que ele tá gostando? Podemos colocar o Sprout no chão pra ver se ele quer brincar com a gente? Ah! Uau! Que brinquedinho legal! É uma cobra rosa! E quando alguém vem aqui adotar um animal, o que eles precisam pra cuidar bem dele? Então, se for um cachorro, precisa ter uma guia, coleira, um peitoral, ração, tigelas e muitos brinquedos. Uou! Ração, tigelas, brinquedos. É um trabalhão cuidar de um animal. É mesmo. Precisamos ter muitas coisas. E é diferente com os gatos? É, os gatos também precisam de ração, de tigelas, uma caixinha de areia e coisas pra eles arranharem. Ah, é? Os gatos amam arranhar. E uma caixa de transporte pra levar ele ao veterinário. Uau! Nossa! E vocês dão várias coisas pra quem adota um animal aqui, né? Sim. Claro. Nós damos um pouco da ração que os animais estão comendo, alguns brinquedos. E de onde vocês tiram tantos brinquedos? Eles têm tantas coisas legais pra brincar aqui. Nós recebemos muitos de doações. Ah, é? Se as pessoas têm algum sobrando, elas doam aqui pra gente, sabe? É uma baita ajuda pra gente. Nossa, mas que ótima ideia. Doar brinquedos pra esses cães e gatos poderem brincar. Ah, olha outro brinquedo. E de onde esses animais vieram? Nós resgatamos esses animais de abrigos municipais. Basicamente, os abrigos estão cheios de animais. Então, tentamos encontrar um novo lar pra eles. Nossa, mas que incrível. E se alguém quiser adotar um animal, o que é pra fazer? Nós chamamos as pessoas pra conhecerem alguns dos animais. Eles preenchem o formulário e ajudamos eles a encontrar o animal que combine com a família. Nossa, que incrível. É super legal brincar com os cães e com os gatinhos. Mas também é importante se lembrar que precisamos tomar muito cuidado com eles. Nossa, venham ver essa cachorrinha. Uau, qual que é a raça dela? É um cruzamento de American Bully. Cruzamento de American Bully? Nossa, é uma cachorra maior. Ah, e ela é tão carinhosa. Qual é o nome dela? Ela se chama Lady. Oi, Lady. Ah, que coisa fofa. E esse? É azul. É tipo um rato com uma cauda bem comprida. Ah, essa cachorrinha é demais. Ah, e eu amei essa guia aqui que é roxa. Uma das minhas cores preferidas. Amei sua guia. Ah, e o que tem na barriguinha dela? É, acontece, Mika, que ela já teve muitos filhotes. Ah, nossa, muitos filhotinhos. Mas que legal. Quantos filhotinhos você sabe? É, não sei, mas elas podem ter até 10 filhotinhos. Uau, mas são muitos filhotes. Uau. Ah, foi um prazer conhecer você. Obrigada por brincar com a gente. A Louise tá pronta pra trocar o curativo. Tá bom, ótimo. Ah, oi. E que sala é essa aqui? Aqui é a nossa área de tratamento médico. Ah, uma área de tratamento médico. Então, é onde os animais vêm quando eles estão doentes ou talvez quando eles se machucam. O que houve na perna dela? Resgatamos ela com uma pata quebrada. E agora ela está de gesso e já está se curando. Ah, ótimo. Ela já deve estar se sentindo melhor. Ela está, sim. É, dá pra ouvir ela ronronando. Ela está ronronando bem alto. É, os gatos fazem isso quando estão de bom humor, né? Ah, e por que ela está com essa flor amarela? Ela tá uma graça. E amarelo é uma das minhas cores preferidas. É um colar elizabetano pra que ela não consiga tirar o curativo. Ah, que boa ideia. E é muito fofo. Tem mais gatos pra gente ver? Tem, sim. Ah, vamos ver mais alguns gatos. Melhoras. Que legal. Bem-vindos ao gatil. Sacou? É o canil dos gatos. É o gatil. Eles me disseram que tem muitos gatos aqui. Vocês me ajudam a encontrá-los? Legal. Certo. Uau. Olha só tudo isso. É quase como se fosse um parquinho. Os gatos podem escalar aqui e podem arranhar aqui. Ah, venham pra cá. Ah, venham pra cá. E tem outro gato. E tem outro gato bem aqui. Estão juntinhos. Estão juntinhos. Ah, será que são melhores amigos? Ah, 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 ah. Oi. Eles são tão fofos. Então já temos um, dois, três, quatro, cinco gatos até agora. Será que tem mais? Ah, nossa. Tem água e ração aqui. Eles cuidam muito bem dos gatinhos. Nossa, olha só. Tem umas caixinhas aqui. Tem uns cobertores aqui pra que os gatinhos fiquem bem aconchegadinhos. E olha. É uma cabeça de gato. Que legal. Mas não vi mais nenhum. E vocês? Ah, tem um bem aqui. Ah, minha nossa. Shhh. Esse gato tá tirando uma sonequinha. Ah, e parece tão confortável. Será que os gatos também sonham? Hum. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis gatos. Achamos seis gatos. Achamos seis gatos. Obrigada por me ajudarem. O que mais tem por aqui? Vamos ver? Olhem só isso. É o quarto dos gatinhos. É aqui que todos os gatos ficam juntos, relaxando, como este aqui. O que mais tem por aqui? Oi, sou a Mika. Esse quarto é tão legal. Tem uma árvore aqui. Uau. Aposto que os gatos gostam de arranhar essa árvore. Talvez usem pra coçar as costas. Uuuu. E tem vários lugares pra eles escalarem. Olha, tem um brinquedinho de gato, um ratinho. O que mais tem por aqui? Uau. Vocês sabem o que é isso? Esse tubo amarelo bem comprido? Os gatos sobem aqui. E aí eles passam pelo tubo. Vocês já devem ter feito algo parecido em algum parquinho por aí. Eles devem se divertir muito por aqui. E é em cada quadradinho que os gatinhos podem tirar aquela sonequinha. Tem algum gato aqui? Tem um gatinho aqui. Eu não sabia que ia ter. Oi. Tem dois gatos aqui. Não sei se dá pra ver. Tem dois gatos ali, relaxando. Ah. Um ursinho. Será que os gatos gostam de abraçar animais de pelúcia? Que coisa fofa. Ah. Olha, eu trouxe um brinquedinho. Vocês já viram algo assim antes? Vamos ver se algum dos gatos quer brincar com a gente. Que tal? Ah. Alguém quer vir brincar comigo? Você quer brincar? Esse gato pensou, não atrapalhe, estou tentando tirar uma soneca. Tá bom, entendi, entendi. Ei, olha. Tem umas tigelonas de água aqui. É muito importante manter os gatos hidratados. Assim como nós. Eles também podem subir aqui, olha. E olhem, esses buraquinhos são esconderijos onde eles podem ficar deitadinhos. Parece que eles dormem e muito. Oi, Megan. Oi. Ai, que coisa linda. Quem é esse? Eu trouxe mais uma amiga pra você conhecer. Essa é a Memphis. Ai, meu Deus. Posso pegar ela no colo? Ah, olha só essa filhotinha. Ah, qual a idade da Memphis? Ela tem oito semanas. Oito semanas? Ela ainda é um bebezinho. Nossa, a Memphis é nova nesse mundo. Ah. Espera, ela veio da cidade de Memphis? Ah, eu acho que não. Eu não sei de onde veio esse nome. Ah. É um nome super fofo. E ela só tem oito semanas de vida. O que ela normalmente faz? Ah, ela brinca com os dois irmãos. Ah, você tem dois irmãozinhos? É, ela tem dois irmãos. Ah, mas que legal. Nossa, filhotinhos de gatos são tão pequenininhos. Ah. Foi um prazer conhecer você, Memphis. Ah, meu Deus. Vocês cuidam muito bem de todos esses animais. Ah, obrigada. Ah. Obrigada por ter vindo me dar oi, Memphis. Hoje foi tão divertido. Pude ficar com os gatos e os cachorros o dia todo. Nós aprendemos como cuidar dos animais e como podemos adotar eles pra eles entrarem pra nossa família. Gatos e cachorros são tão legais. Bom, este é o final desse vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal. M-E-E-K-A-H Mika. Obrigada por aprenderem comigo. Até o próximo vídeo. Tchau. Oi, sou eu, a Mika. E hoje estou no Kennedy Space Center na Merritt Island, Flórida. Nós vamos ver uns ônibus espaciais, foguetes espaciais e se divertir um montão. Querem vir comigo? Então vamos lá. Nossa, olha só. Um jardim de foguetes. Sabem o que é um foguete? É um veículo que lança coisas lá no espaço para que possamos aprender sobre outros planetas e galáxias e estrelas. Ei, querem contar os foguetes comigo? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E estão vendo aquele grandão que está deitado? Nove! Há nove foguetes aqui. Vem, vamos olhar mais de perto. Vamos lá. Nossa, isso vai ser tão legal. Este foguete aqui... Vocês estão vendo? Ele se chama Delta 2. Não é linda essa cor azul? Uau! Este foguete já foi ao espaço mais de cento e cinquenta vezes. Isso é muita coisa. E se olharmos lá em cima, podemos ver a bandeira dos Estados Unidos. E ainda mais alto, vemos o rosto de um tubarão. Não é engraçado? É um foguete tubarão. Uau! E foi tanto para o espaço. É um foguete tubarão bem esforçado. Vem explorar comigo. Vamos nessa. Nossa! O ônibus espacial Atlantis! Vamos entrar para a gente ver mais de perto? Venham! Uau! Olhem só isso! Uau! Ele é tão grande! Este é o ônibus espacial Atlantis. Este ônibus espacial já foi muitas vezes até o espaço. E foi a última nave a fazer essa viagem. E estamos no mesmo lugar que ela. Isso não é demais? Ah, venham até aqui. Viram essa parte da frente? Até parece um avião, mas não é um avião. Isso voa e vai até o espaço. Essa é a cabine de pilotagem. Os astronautas se sentam ali e tem vários botões e controles para que eles naveguem pelo espaço. Sabem o que é bem legal e que ajuda eles a navegar? Vocês estão vendo os buracos brancos? É meio difícil de ver. Bom, esses buracos rastreiam estrelas. Eles são os rastreadores de estrelas. Vocês já olharam para o céu à noite e olharam as estrelas? Já pensou se olhássemos para cima e víssemos um ônibus espacial? Uau! Isso seria incrível! Nossa! Ela é muito legal. Tem vários formatos diferentes. Eu vi um triângulo vermelho ali. E círculos. E quadrados. Parece até um quebra-cabeça. Nossa! Vamos continuar. Uau! Olhem só isso! É um vídeo interativo do ônibus espacial Atlantis. Assim podemos ter mais informações. Olha, vou mexer para vocês verem um pouco melhor. Uh, melhorou? Legal. Hum, o que vamos querer aprender? Uh, a fuselagem. O que será que acontece aqui? Ah, é aqui que os astronautas cozinham, se alimentam e dormem. Os astronautas cozinham e dormem e moram dentro do ônibus, assim como vocês em casa. Isso é muito legal. E... Ah, a cabine de pilotagem. Ah, tem uns astronautas aqui. Visualização? Sim, por favor. Ah, é lá dentro. Ah, é lá dentro. Dá pra ver os assentos dos astronautas e os controles e botões e alavancas para que o comandante e o piloto possam controlar e conduzir o ônibus espacial. Uau, eu não conseguiria me sentar num ônibus espacial e não apertar todos os botões. Seria bem difícil aguentar. Uau. Ei, vocês querem ver a cabine de pilotagem de perto? Bom, então vamos decolar e voar. Prontos? Três, dois, um... Bem-vindos à cabine de pilotagem. Uau. Tem muita coisa pra olhar, não tem? Bom, a parte da frente é a estação frontal. E a parte de trás se chama estação traseira. Ela fica nos fundos, ou seja, atrás. Uau. Acho que eu vou me sentar. Eita. Olha só pra mim, a pilota Mika. Pilota Mika, está pronta para a missão? Vamos voar nessa nave juntos. Vou apertar todos os botões porque são de mentirinha, não são reais. Então, vou ativar o trem de pouso 80i, direcionar o nariz do ônibus, verificar a cabine, ligar a ventilação, um, dois, três, ligando, 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 ligando. E lá vamos nós! Uau! Olha só quantas estrelas! Uau! Ser piloto de ônibus espacial é muito legal! Uau! E tem mais botões aqui atrás! Deve demorar um tempão pra aprender o que todos os botões e controles e manivelas fazem. Quanto tempo será que um astronauta demora pra decorar pra que servem todos os botõezinhos? Uau! Parece até um joystick de um videogame! E ainda tem um lado de lá, nossa! Olha só essas telas! Tem vários números aqui nas telas. Olha, óleo, combustível... O que acontece se a nave fica sem combustível? Tem posto de gasolina no espaço? Uau! Tem ainda mais estrelas aqui! Uau! Acho que nós vamos aterrissar! Segurem firme, pessoal! Uau! Chegamos! Pousamos sãos e salvos! Obrigada, pilota Mika! De nada! Oi! Aqui em cima! Prontos? Três, dois, um... É colar! Uau! Isso foi muito rápido e também muito legal! Uau! Ei! Agora estamos na parte de baixo do ônibus espacial Atlantis! Olha que demais! Já vimos a parte de cima e agora estamos na parte de baixo! Uau! Olha o tamanho dessa asa! Ela é grande demais! Vocês já fizeram aviõezinhos de papel? E quando fazemos aviões de papel, a gente pode fazer eles irem bem mais rápido, ou mais devagar, ou voar mais alto, ou voar mais baixo, dependendo de como dobramos os papéis e fazemos as asas. Então, engenheiros precisam trabalhar muito para descobrir como montar asas que possam planar pelo espaço. Esta é uma asa em delta! Bem legal, né? Ah, vamos aqui! Ali diz Estados Unidos. E a bandeira dos Estados Unidos está bem ali. Viram? Vermelho, branco e azul. Uau! Venham ver isso! Uau! Vocês sabem o que é isso? Isso é uma versão reduzida do ônibus espacial Atlantis. Viu? Dá pra ler aqui. Tá até escrito Atlantis embaixo da bandeira americana. Estão vendo essa parte laranja no meio? Bem ali? Isso é o tanque externo. E é o que armazena o combustível para ajudar o ônibus espacial a voar para o espaço. E tem dois foguetes nas laterais. Vamos contar eles juntos? Um... Dois! Dois foguetes! E esses foguetes são jatos propulsores que ajudam a nave a voar pelo espaço desse jeito. Três, dois, um... Vamos pra cá agora. Uau! Aposto que vocês já viram isso antes, só que bem menores. É, esses são os pneuzões. E esses pneus aqui já fizeram uma viagem para o espaço. Olha, tem essa foto aqui. Um ônibus espacial tem três trens de pouso. Cada um com dois pneus. Aprender sobre o espaço é tão legal. Vamos lá! Uau! Olha o tamanho deste telescópio! Vocês já viram um telescópio grande desse jeito? Esse é o Telescópio Espacial Hubble. Sabe o que é um telescópio? É um aparelho que nos permite ver coisas coisas que estão bem longe. Assim. Oh! Eu consigo ver o ônibus espacial Atlantis bem lá longe. Mas esse telescópio é gigante e orbitou a 480 quilômetros da Terra, nos permitindo ver imagens lá do espaço. Na verdade, esse telescópio mandou centenas de milhares de imagens do espaço aqui para a Terra. Assim podemos ver como que é o espaço. E essas coisas aqui do lado, que até parecem asas, são painéis solares. Eles absorvem a energia solar e conseguem transformá-la em energia útil. Este é o telescópio mais legal que eu já vi. Eu amo espaço! O que é o ônibus espacial? O que é o ônibus espacial? O que é o ônibus espacial? O dia hoje foi muito divertido. Aprendemos sobre ônibus espaciais e foguetes espaciais e mais sobre o ônibus espacial Atlantis. Conseguimos ver bem de pertinho um ônibus espacial de verdade que foi pro espaço! Mas que dia incrível! Obrigada por aprenderem comigo! Bom, este é o final deste vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Então, até o próximo vídeo! Vou decolar em 3, 2, 1... Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estamos no Nail the DIY Studios em Orlando, na Flórida. Essa sigla significa Faça Você Mesmo! E hoje nós vamos construir e fazer arte! Não vejo a hora! Vamos lá! Uau! Olha só todas essas coisas! Essas são todas as placas que as pessoas fizeram e é isso que eu vou fazer hoje! Ah! Olha! Essa caixa diz... Miau! Ah! Será que é algo pra guardar biscoitinhos de gatos? Ou comidinha? Ah! E olha só esse aqui! Todos os convidados precisam ser aprovados pelo cachorro! Ah! Essa é bem engraçada! É engraçada! Ah! Achei umas cores de tintas aqui! Vamos ver quantas cores eles têm! Ah! São muitas! Ah! Será que eles têm minhas duas cores preferidas? Vocês sabem quais são? Ah! São o roxo... E... o amarelo! Ah! E elas estão ao lado das cores preferidas do meu melhor amigo Bleep! Azul... e... laranja! Ah! Que demais! Nossa! Temos aqui todas as madeiras diferentes que podemos usar pra fazer arte! Oh! Olha só essa aqui! É bem pequena! Dá pra fazer uma placa que diz... Bem-vindos! Ou... Uau! Olha só isso! Este retângulo gigante que eu tenho aqui daria uma ótima placa! E dá pra escrever muitas palavras nele! Dá pra gente escrever algo do tipo... Bem-vindo, amigos! Aqui temos comida, jogos e diversão! Amamos nossos amigos! Bem-vindos! E aqui tem... Um quadrado! Um, dois, três, quatro lados iguais! Tem um quadrado maior ali! Hum... Olha só! Um círculo! Um círculo pequeno e um círculo bem grandão! Hum... Qual será que eu escolho? Hum... Acho que gostei desse aqui! O quadrado intermediário! É o número... Zero, sete! Precisamos lembrar disso! Zero, sete! Legal! Vamos lá! Ah! Oi, Margie! Ah, oi, Mika! Oi, como você tá? Bem, e você? Eu tô bem! Tô empolgada pra criar arte hoje! Que ótimo! E você já escolheu o tamanho? Já! Número zero, sete! Perfeito! E você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah! É... Ah, talvez esse gancho prateado aqui! Tá bom! Ah, posso também pegar essa gravata borboleta? Pro meu melhor amigo? Com certeza! Olha, já montamos sua estação de trabalho! Tá pronta pra começar? Tô, vamos nessa! Legal, vamos lá! Isso! Então, bora! Legal! Já temos tudo o que precisamos! Já temos várias tintas legais! Minhas duas cores preferidas! Roxo e amarelo! Ah, olha, essa aqui se chama dente de leão! Que chique! E temos pérola e café com leite! Também temos um rolo de pintura pra ajudar a aplicar a tinta! E temos algumas esponjas! Temos ganchos prateados e uma ferramenta elétrica, um grampeador elétrico e a placa de madeira que eu acabei de escolher! E na verdade são quatro pedaços separados! E quando empilhamos eles assim, vira um quadrado muito lindo! E pra que esses servem? Então, esses servem pra manter os pedaços de madeira presos! Ah, entendi! Faz sentido! E qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Bom, o primeiro passo é fazer uma linha de cola em cada um e depois vira eles! Tá bom! Acho que consigo fazer isso! Legal! E agora? Olha só! Temos essas linhas aqui e é aqui onde você vai colocar os grampos, beleza? Ah, então as linhas servem como um guia! Exatamente! Primeiro vamos colocar nossos óculos de segurança! Se vamos usar uma ferramenta elétrica, temos que estar seguros! E lembrem-se de só usar um grampeador elétrico acompanhados de um adulto! Que vale a pena! Oh! É, que vale! E aí? Obrigada! Eu terceirizo! E aí? Um equipe, você vai a mesma? Oficial, muito bem. Isso aí, agora vamos virar o quadrado. E ficou pronto. Olha só esse quadrado perfeito. Qual é o próximo passo? O próximo passo é levar na lixadeira pra deixar a peça lisinha. Uh, vamos deixar ela lisinha. Vamos lá. Bom, essa daqui é a lixadeira. Tá bom. E o que nós vamos fazer é colocar uma mão aqui e a outra aqui embaixo. Aqui tem o botão de ligar que você precisa apertar. Tá bom. Quando estiver ligada, você vai passar ela por toda a peça até que ela esteja lisa como um papel. Ah, entendi. E por que queremos ela tão lisinha? Ajuda a tinta a grudar na madeira. Ah, legal. Então vamos deixar ela super lisa. Hora de lixar. Agora vamos escolher a cor da sua base. Vamos dar uma olhada no seu decalque. Ah, isso. Não vejo a hora de ver. Prontinho. Esse é o decalque que fizemos pra você. Uau. Olha só isso. Um sorvete de casquinha. Um dos meus doces preferidos. E... Ah, esse é meu nome. E minha faixa. Ah, isso aqui vai ser minha bolsa. E este decalque vai me ajudar a deixar ainda mais parecida com a original. Ah, eu amei. Legal. A cor da base... Ah, será que roxo? Boa. Legal. É uma cor ótima. Legal. E é só pintar tudo de roxo? Basta você colocar em toda a superfície da madeira. Tá bom. Prontinho. E vou usar esse rolo de tinta super legal pra espalhar a tinta na madeira. E você precisa pintar a parte de cima e todas as laterais. Beleza. Agora é só a gente esperar secar. Na verdade, tem um jeito que é mais rápido. Ah, como? Nós vamos usar esse secador aqui. Vocês já devem ter visto isso antes. É pra secar o cabelo. É isso aí. Você vai usar no modo de secar a base. Tá bom. Legal. Já está pronto? Prontinho pra uso. Legal. O modo de secar a base. E vamos secar! Pronto. Tá sequinho. Nossa. Legal. E agora? Tá seco mesmo. Legal. E agora o que vamos fazer é lixar até ficar lisinho de novo pra gente poder aplicar o decalque. Tá bom. Dessa vez eu vou te dar uma lixa de mão pra você conseguir lixar a parte de cima. Demais. Ah, legal. Isso aqui é uma lixa roxa. E ela é bem grossa. Mas é esse papel grosso que vai deixar a madeira lisa. Ei, são os opostos. Grosso e liso. Opa! Grampo de cabelo. Vamos lá. É assim? Isso. É só esfregar pra frente e pra trás na peça inteira. É isso mesmo. Isso. Perfeito. Pronto. Legal. A madeira já tá bem lisinha. Estamos prontas pra aplicar o decalque. Isso. E olha só. O decalque tem algumas camadas, tá? Vamos começar tirando a primeira camada branca. Ah, é tipo um adesivo gigantesco. Isso. Pronto. Você pega desse lado aqui. Tá bom. E agora vamos centralizar ela na sua placa juntas. Acho que ficou bom. O que você acha? Acho que ficou muito bom. Legal. Agora é só colar ele aqui, ó. Tá bom. E eu vou te dar uma espátula. Uma espátula? Isso. Eu sei o que é isso. Essa é a sua espátula. Tá. O que você vai fazer é passar a espátula em tudo. E viu como ele vai ficando mais escuro? É assim que sabemos que ficou grudado na madeira. Legal. A espátula serve pra tirar todas as bolhas. Isso aí. Legal. Tchau, bolha. Então, agora que ele já tá grudado na madeira, a gente precisa tirar essa camada daqui de cima, tá vendo? Tá bom. Melhor a gente começar dessa ponta aqui. Ah. E vamos puxando na sua direção, bem devagarzinho. Bem devagarzinho. É meu jeito preferido de viver. Oh, espera. Oh. Vem cá, adesivo. Eu consegui. Perfeito. Uau. Já tá ficando legal. Isso aí. Agora estamos prontas pra pintar. Isso. Que legal. Bom, eu vou começar pintando o sorvete. E pra isso eu vou usar a cor Pérola. Assim vai parecer um sorvete de baunilha, um dos meus favoritos. O que você vai fazer é mergulhar a parte larga da esponja. Essa parte da esponja aqui na tinta. Tá bom. Dá uma olhadinha. Ela tá molhada? Tá. Então tem tinta demais. Ah, não. Então vamos tirar um pouquinho de tinta e você pode usar o papel ou o prato. Tá. Vou tirar um pouco aqui no prato. Isso aí. Olha só agora. Ainda tá molhada? Não. Então tá prontinha. Agora é só dar umas batidinhas com ela. Tá bom. Na peça inteira. Desse jeito? E tudo bem se sujar a parte azul? Tudo bem. Tá bom. É um decalque. Então vamos tirar essa parte azul. Legal. Então vamos pintar esse sorvete todinho. Prontinho. Perfeito. Agora você já pode colocar a tinta que vai usar pra casquinha. Uh, pra casquinha vou usar o café com leite pra parecer que é de sorvete. Vou tomar muito cuidado porque eu não quero pintar o sorvete que eu já pintei. Mas mesmo que aconteça, sempre dá pra resolver. Ah, olha só. Gostei da positividade, Margie. Olha, a casquinha tá ficando bem apetitosa. É, tá mesmo. Pronto. De qual cor vai pintar o seu nome? Ah, quero pintar o meu nome de amarelo. Boa, eu amei. Legal. Então pode colocar a tinta amarela. Tá bom. Um amarelinho aqui. Parte larga. Tinta, tinta, tinta. É isso aí. Ah, é. Agora tô até parecendo profissional. Bom, vamos ver. Minha faixa é... Amarela. Então eu vou usar a mesma cor. Ah, Margie. O que foi? Preciso de mais duas cores pra minha bolsa. Verdade. Sabem quais são as cores da minha bolsa? Isso, azul e laranja. Isso aí. Então pode escolher o azul e o laranja que você quer. Tá bom. Aqui embaixo. Ah, essa é boa. E... Hum, essa. É, vai ficar bem legal. Bom, precisa do outro decalque agora ou não? Ainda não. Tá bom. O que a gente vai fazer depois de tirar esse decalque daqui é colocar esse por cima pra ficar parecendo uma bolsa. Que demais. Então é melhor começar com esse aqui. Pinta, pinta, pinta a bolsa inteirinha. Perfeito. Legal. Dá uma olhadinha agora. Será que tá bom assim ou você quer passar mais uma de mão? Ah, eu acho que tá bom assim. Perfeito. Então vamos secar de novo com o nosso secador. Tá bom. E aí tiramos o decalque. Legal. Vamos nessa. Bom, dessa vez você vai usar o modo decalque e tome muito cuidado porque é muito poderoso. Não queremos que saia tudo voando por aí. Tá bom, vou tomar cuidado. Lá vamos nós. Uh, poderoso mesmo. Já secou. Então agora é hora da revelação. Tá bom. Tá pronta? Tô. Então vamos girar ele assim porque precisamos tirar o decalque contra os veios. Ah, tá bom. Sabe o que são os veios? Ah, eu deixo você explicar. Bom, os veios da madeira são essas linhas que nós vemos na madeira. Ah, é mesmo, tá? E se as linhas da madeira estão indo nessa direção, nós puxamos o decalque pra cá. Ah, entendi. Contra os veios. Exatamente. Vamos começar puxando de um canto. E aí puxa na sua direção. Puxo pra cá ou pra cá? Pra sua direção. Então, isso. Entendi. Vamos ver como ficou. Uou. Oh, oh. Grudou um pedacinho aqui. Tá tudo bem. Ele pode grudar, ele pode rasgar. Não tem problema. Agora vai. Uou. Uou. Tá ficando tão legal. Você foi muito bem. Nossa. Olha só isso. Bom, agora estamos prontas pra colocar o outro decalque pra sua bolsa. É verdade. Ainda tem o outro decalque. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou só tirar a parte de trás e vamos centralizar o decalque juntos. Tá bom. Deu certo? Acho que tá no jeito. Legal. Legal. Pronta? Vamos nessa? Ai, a gente conseguiu. Já tá no jeito pra pintar. Legal. Vou pintar com laranja. Eu acho que ficou muito bom. Legal. E o que eu faço agora? Temos que secar a tinta. Isso. Muito bem. Legal. E qual modo eu uso pra secar? Pode ligar no modo decalque. Faz sentido. Lá vamos nós. Ele é poderoso, hein? É isso aí. Quase saiu tudo voando. Pois é. Você lembra dos veios de madeira? Ah, sim. Precisamos puxar contra os veios. Isso. Então vamos puxar nesta direção? Certo. Legal. Olha só a minha bolsa. Ela ficou muito boa. Isso ficou tão legal. Agora eu quero dois ganchos pra usar eles pra pendurar a minha faixa e a minha bolsa. Beleza. Os ganchos estão bem aqui. Tá bom. Pode escolher dois ganchos que você quiser. Legal. Dois ganchos. Ups. Tá bom. Escolhi um. E dois. Bom, agora vamos usar uma furadeira elétrica. Tá bom, então. Então vamos usar os óculos. É isso aí. Segurança sempre. Eu vou fazer furinhos pra gente encaixar os ganchos. E aí você coloca eles no lugar. Combinado? Combinado. Vamos colocar este bem aqui. Tá bom. E aí você coloca os ganchos. Legal. Tudo pronto pros ganchos. Dois furinhos. Lá vamos nós. É só ir girando eles, né? Correto. Quase lá. Prontinho. Boa. Terminamos. Nossa. Olha essa placa. Eu amei muito ela. Obrigada, Marge, por ter me ajudado a criar essa placa linda da Mika. Não precisa agradecer, não. Então, a gente se vê por aí. Isso. É isso aí. Até a próxima vez. Até mais, então. E obrigada de novo. Tchau. Tchau. Nossa, como foi divertido fazer essa placa muito legal e escrito Mika. Hoje eu pude construir a placa, aí lixar e pintar ela toda. Arte é muito legal. Valeu por brincarem comigo. Bom, este é o final deste vídeo. Mas, se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal. Ah, podemos soletrar aqui mesmo na placa. Prontos? M-E-E-K-A-H. Mika. Bom, até o próximo vídeo. Tchau. Oi, sou eu, a Mika. E hoje estou na O2B Kids em Orlando, Flórida. Esse lugar é muito legal. Eles fazem brincadeiras, têm aulas de dança e eu quero aprender alguns passos de dança. Oi. Oi, sou a Mika. Oi, Mika, eu sou a Trude. Bem-vinda ao O2B Kids, um novo parquinho de aprendizado. Ah, muito obrigada. Olha, eu quero aprender alguns passos de dança hoje. O Sr. Christian está disponível para uma aula de dança agorinha. Sério? Onde vai ser? Você pode ir até o teatro. Então vamos para o teatro. Ah, a gente chegou. É o teatro. Ah, vamos lá dentro. Nossa! Você dança muito bem. Obrigado. Oi, sou a Mika. Oi, eu me chamo Christian, professor de dança daqui. Nossa, professor de dança. Você poderia me dar uma aula de dança? Claro, mas antes, o que você quer aprender? Ah, eu quero aprender um passo de hip hop, um passo de break e um movimento de balé. Demais, demais. Mas olha, antes de fazermos isso, precisamos dar uma aquecida e uma alongada, tá? Ah, é, faz sentido. E onde fazemos isso? Vem comigo. Ah, tá bom. Vamos seguir o Sr. Christian. Ah, tô tão empolgada pra começar. Eu também. Legal. Vamos começar com aquecimento. Ah, é muito importante aquecer nosso corpo antes de dançar. Pra soltar e aquecer bem os músculos pra gente não se machucar. Com certeza. Beleza, primeiro nós vamos correr no lugar e contar até oito. Tá, contamos até oito na dança porque é mais fácil de repartir as sessões da música quando aprendemos a dançar e não precisamos contar muito. Exatamente. Ótimo, pronta? Pronta. Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou. Já tô aquecendo. Legal. Olha, a próxima coisa que vamos fazer é o alongamento da pizza, tá? Eu amo pizza. Eu também. Pode ser? Legal. Vamos precisar abrir as pernas e sentar no chão. Abrimos o máximo que der. Legal. Vocês podem sentar no chão também. Isso aí. E agora nós vamos esticar nossa massa. Então esticamos a massa. E vamos bater, 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 bater na massa. Bate, 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 bate. É isso aí. E agora nós vamos colocar o molho na nossa pizza. E depois vamos espalhar o nosso molho, bem espalhadinho. Isso aí, isso aí. E agora colocamos o queijo ralado. Uh! Espalha o queijo. Se você for alérgico, pode usar queijo sem lactose também. É uma opção. É isso aí. E agora vamos colocar a cobertura da pizza. Uh! Vou colocar frango na minha porque eu amo frango. Eu vou colocar cogumelos e o pimentão verde. Uh! E eu vou colocar uns abacaxis também, hein? Uh! Mas que delícia! É. Bacana. E agora a gente vai colocar as nossas luvas de forno. É. Tá bom? Pra gente se proteger. Uhum. E agora vamos pegar a pizza. Vamos colocar no forno. Então vamos abrir a porta. Colocar a pizza lá dentro. E fechar a porta. E agora a gente vai contar até oito. Tá bom. Pronta? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem, 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 tem. Tá pronto. Que forno rápido. É. Agora vamos tirar a pizza. Pegamos a pizza. Certo? Pronta? Em três, dois, um. Tá muito quente. Tá queimando. Meu Deus. Meu Deus. Me desculpe. Tudo bem. Eu sobrevivi. Tá bom. Maneiro. Beleza. E a gente agora vai juntar os pés. E essa vai ser a última, tá? Vamos lá. Isso aí, vamos falar. Oi, dedinhos. Oi, dedinhos. Tchau, dedinhos. Tchau, dedinhos. Oi, dedinhos. Oi, dedinhos. Tchau, dedinhos. Tchau, dedinhos. Oi, dedinhos. Oi, dedinhos. E segura eles rápido antes que fujam. Espera. E conta até oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viva! Me sinto tão bem agora que eu alonguei. É isso aí. Tô pronta pra dançar. Tá pronta? Vamos nessa. Legal. Vamos lá. Aprender alguns passos de dança. Uau. Estamos em um estúdio de dança real. Mas que incrível. Nem acredito que você vai me ensinar uns passos de hip hop, de break e também de balé. Você sabe muito sobre dança. O que mais ama na dança? Tem tantas coisas na dança que eu amo tanto. Mas as principais são as que eu posso usar um lado do meu cérebro, que é o lado lógico, e o outro lado também, que é o lado criativo, e unir os dois com os meus movimentos. E também que é uma forma de me expressar, entende? Ah, é. Então, nos expressamos através dos movimentos, e a dança traz um senso de comunidade. O que importa é o amor, e compartilhar isso com todos. Ah, que legal. Eu também gosto de me expressar através da música e da dança. É um jeito bem divertido de sermos nós mesmos, ficarmos à vontade e curtir. É. E fazemos isso principalmente com hip hop, certo? Com certeza. Ah, e quais passos nós vamos aprender? Ok, então o nosso primeiro passo se chama step touch. Step touch. Tá bom. E quando fizermos isso, vamos contar até oito, tá bom? Ah, tá. Contar até oito, eu lembro. Isso aí. Primeiro, vamos fazer o passo com o nosso pé direito. Tá. Um. E juntamos os pés. Dois. Depois passo pra fora com o esquerdo. Um. Juntamos os dois. Dois. Ah, step touch. E depois repetimos. Step touch. Já saquei. É isso aí. Muito bom. Step touch. Boa. Agora vamos fazer tudo isso, mas rápido. Tá bom. Legal. Pronta? Pronta. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Muito bem. É demais. Muito bom. Legal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Tá bom. Só que mexendo os braços pra ficar mais legal. Beleza? Pronta. Legal. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Muito bom. Ah, isso foi muito legal. Demais. Legal. E depois disso, vamos fazer um top rock. E o top rock é um passo muito legal porque é o passo básico pra gente dançar break. Tá bom. Então vamos aprender o passo básico pra dançar break. Que demais. Isso aí. Então primeiro nós pegamos o braço direito e a mão direita pra cima e a mão esquerda vai embaixo. Pegou? E depois damos um passo pra fora com o pé direito com os dedos do pé apontados pro céu e aí os braços vão pra fora como se você fosse abraçar alguém. Ah, tá, um abração. Tá? E depois vamos fazer a mesma coisa pro outro lado. Passo pra fora com o pé direito e vamos ter que trocar as mãos nessa hora, esquerda pra cima e direita pra baixo. E aí mexemos nosso pé esquerdo com os dedos apontados pro céu de novo e abrimos pro abração mais uma vez. Ah, abração. É isso aí. Muito bom. Demais. Será que rola um pouco mais rápido? Claro. Vamos tentar. Tá, pronta? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aê, muito bom. Foi tão divertido. Obrigada. Beleza. E no próximo passo a gente vai dar uma incrementadinha, dar um temperinho a mais. Vamos aprender o criss-cross. Criss-cross? Você tá pronta? O que é isso? Beleza. Olha só, é muito, muito simples. Tá bom? Abrimos os pés na distância dos nossos ombros. Tá bom. E imagina agora uma tesoura. Tá legal? Tá bom. É como se a gente estivesse cortando papel, entendeu? Vamos lá. A gente vai cruzar o pé direito sobre o esquerdo. E sei que é meio confuso, mas vamos fazer juntos, bem devagarinho. Tá bom. Vamos cruzar o pé direito. E descruzar agora. Ah, bem como uma tesoura. Como se cortássemos papel. Exatamente. Daí vamos trocar e fazer com o outro pé, com o esquerdo sobre o direito. Pronta? Cinco, seis, sete. E troca. É, isso aí. Vamos mais rápido? Tá bom. Beleza, pronta? Cinco, seis, sete, oito. É, muito bom. Obrigada. Foi ótima. Beleza. Depois dessa, a gente vai passar para o balé. Ah, é? Eu amo muito balé. É? É. Então, o que a gente vai fazer agora é juntar os pés. Tá bom. Isso. E vamos virar os dedos para fora. Isso. É como se nossos pés dessem um beijo e fizessem... Entendi. Isso aí. E imaginamos que tem uma bola de praia nos nossos braços assim. Tá bom. E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom. Legal. Isso nós chamamos de plié. Ah, e plié significa dobrar em francês. É isso aí. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Pode ser? Tá bom. Pronta? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom. Demais. Obrigada. Incrível. Legal. E agora a gente vai dar mais uma apimentadinha, sabe? Já, amei. Ao nosso balé. Vamos aprender a fazer o tendu. Tá bom? Uh. E tendu significa esticar em francês. É isso mesmo. E vamos começar fazendo tendus para os lados. Começamos do nosso lado direito e vamos repetir quatro vezes. E é só fazer assim, com o dedão direito para fora e depois voltamos. Uh. Uh. Mais uma vez. Pra fora. Uh. Pra dentro. Uh. Pra fora. Uh. Pra fora. Pra dentro. Uh. Dentro. Fora. Fora. Dentro. Dentro. Muito bom. Obrigada. De nada. E agora vamos para o outro lado. Tá legal? Tá bom. As mãos continuam no quadril assim. Uh. E esticamos o nosso pé esquerdo para fora. E depois para dentro. E para fora. Fora. E para dentro. Dentro. E depois para fora. E depois para dentro. Para fora. Para dentro. Muito bem. Obrigada. Uau. Vamos tentar mais rapidinho? Tá. Vamos tentar. Bora. Pronta. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Muito bom. Obrigada por me ensinar todos esses passos. É claro. É claro. Tá pronta para fazer todos de uma vez? Eu acho que sim. Ah, legal. Vamos fazer um pouco mais rápido. Pode ser meio desafiador, mas acho que vamos conseguir. Eu também acho. Tá legal. Tá pronta? Pronta. Maravilha. Vamos começar com o step touch. Tá bom? Pronta. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bom. Ah, eu tive uma ideia. Depois dessa, nós poderíamos fazer uma dança livre para nos expressarmos. Mas é claro, esse é o propósito da dança, com toda certeza. Ah, incrível. Acho que eu estou pronta para fazer uma performance. Eu estou tão empolgado. Eu não vejo a hora. Pronta? Então vamos nessa? Legal. Vai você primeiro. Legal, vamos nessa. Bora. Vamos lá. Apresentando a incrível, a talentosa e única, Mika. Obrigada, obrigada. Olá. Meu nome é Mika. É. E vou te conhecer. Oi. E gosto de pensar. Isso aí. E adoro aprender. Bora lá. Meu nome é Mika. É. E vou te conhecer. Oi. E gosto de pensar. Isso aí. E adoro aprender. Bora lá. Vocês sabem. Amo dançar. É tão divertido. Você deve tentar. Amo rebolar. Fico tão feliz. Eu pulo, pulo, pulo e bato palmas no ar. Gosto de pensar. Aprendendo sempre. Desmontar as coisas e de novo montar. Sua cabeça. Eu amo pensar. Faço estrelas e piruetas no ar. Obrigada. Muito obrigada. Ah, meu Deus. Isso foi bom demais. Obrigada por me ensinar todos esses novos passos de dança. É claro. Foi um grande prazer. Você é um ótimo professor. Ah, obrigado. Bom, eu te vejo na próxima. Tá bom. Obrigada, senhor Christian. De nada. Até mais. Nossa, a gente se divertiu demais hoje e aprendemos muito. Nós aprendemos como aquecer nossos corpos e nos alongar antes de aprender novos passos de dança. E falando em passos de dança, aprendemos novos passos de hip hop e de break e até de balé. E contamos até oito até não podermos mais. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Legal. M-E-E-K-A-H. Mika. Isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Continuem dançando.